Cabeça pra cima É bom estar ligado com todos vocês, todo o Brasil. Eu estou devendo um abraço carinhoso e especial para o pessoal em Ilha Grande, aqui no Rio de Janeiro. Eles estão ligadinhos com a gente, muita gente assistindo. E a gente recebeu aí uma correspondência. Alguém que esteve lá visitando também, muito amigo nosso, falou, olha, estão pedindo um alô. Então a gente está mandando um alô. Um alô também para Paraty. Eu estive recentemente lá e muita gente reconheceu e conversou e agradeceu o trabalho da Boas Novas que chega a esses lugares. Então são dois lugares, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. Então vai um abraço carinhoso para o pessoal que está ligadinho com a gente. Pronto, em todos os municípios aqui do Rio. E claro, a gente chega a você e você pode chegar até nós por tantas formas que estão todas aí na sua tela. Parece que a do momento, a da vez, a bola da vez é o WhatsApp, né? Então o nosso contato de WhatsApp está aí na sua tela. Você pode mandar a sua pergunta, você pode sugerir um tema. Você tem um tema que você gostaria de ouvir especialistas, ouvir uma discussão a respeito, um tema bíblico, um tema de saúde, o tema que for. Sugere para a gente, tá? Manda para a gente a sugestão e a gente vai ter alegria em trazer a pauta e desenvolver o tema aqui para você. Você pode aproveitar também, além de mandar, claro, pedidos de oração que sempre chegam através do WhatsApp, através do Twitter, do Instagram, do e-mail, até mesmo do nosso call center. Você pode também se tornar um semiador, ou seja, uma pessoa que coopera mensalmente orando e contribuindo com uma oferta missionária para a Boas Novas. A Boas Novas é um projeto missionário de 23 anos. Você já conhece, não é verdade? E nós estamos aqui, até hoje, dessa forma. Pessoas se juntando, contribuindo. Então, junte-se a nós. Quem sabe até você, já foi semiador, ainda meio paradinho, parou, que passou, passou. Começa daqui em diante novamente, mas faça alguma coisa. É o nosso lema, faça algo mais para Deus. Por pouco que seja, coloque a sua semente em terra fértil, a Boas Novas. E ela vai frutificar com vidas para a eternidade e com certeza, com bênçãos também para você. Hoje nós vamos debater sobre liderança. E claro, as minhas convidadas de hoje são mulheres. Vamos também falar um pouco sobre liderança feminina. O nosso informativo vai enfocar isso. Mas o tema é global, é para todo mundo. Como é que você vê liderança? O que é liderar para você? Todos lideram? Líderes trabalham sozinhos ou trabalham com uma base? O que está te impedindo de ser um bom líder? De desenvolver a sua liderança? Sobre isso nós vamos refletir. Fique ligadinho com a gente então. Vamos ao informativo e voltamos já já com o programa. Segundo os últimos dados divulgados, o número de mulheres em cargos de liderança aumentou em todo o mundo no ano de 2013, mas apresentou queda no Brasil. Ao mesmo tempo, o número de presidentes de empresas também subiu, tanto no mundo quanto no nosso país. Os dados fazem parte do International Business Report 2013. No mundo, as mulheres ocupam 24% dos cargos de liderança, que incluem presidentes, vice-presidentes e diretorias. Já no Brasil, elas ocupam 23% da alta gestão, um número similar à média mundial. Para muitos especialistas, os números ainda são baixos, quando se leva em conta o caminho que profissionais mulheres enfrentam até chegar ao topo. Segundo o relatório, a China foi o país que mais apresentou aumento no número de mulheres executivas. Lá, a participação feminina em cargos de liderança pulou de 25% para 51% em um ano. Hoje, o gigante asiático lidera o ranking dos que mais têm mulheres nos maiores cargos das companhias. E a gente aqui discutindo já. Vamos lá, liderança é o tema. Conosco hoje, Elizabeth Inácio, que é pastora da Assembleia de Deus, Filadélfia, aqui da Freguesia, no Rio de Janeiro. Primeiro, pastora Elizabeth, vou pedir licença para daqui para a frente chamá-las pelo primeiro nome, que é uma marca aqui do programa. A gente fica mais à vontade. Mas, pastora, é um prazer tê-la aqui, bem-vinda. Amém, que bênção estar aqui, é um prazer para mim. Estava com saudade já. Pois é, amém, querida. De vir a cabeça para cima, nos nossos debates aqui. Que bom, estou muito feliz de estar de volta. Sobre que você voltou a estudar, você não para, né? Não fala, não fala. O que foi que eu arrumei, garota, esses meses de fazer o Enem, passei no Enem. Entrei na UFRJ, estou fazendo serviço social, mas estou sofrendo, estou sofrendo, hein? É, mas é uma guerreira. Estava estudando muito, estava estudando agora. É uma líder se capacitando, está pensando que é uma das questões que a gente precisa de líder. Mais ainda, é verdade. E olha só, gente, que exemplo, que encorajamento. Não vou ser indiscreta. 63 anos, não tenho o menor problema com isso. É verdade, 63 anos para fazer o Enem, estou na UFRJ, tá? É, o papai do céu abriu a porta, com certeza, né? Porque só ele faz isso. É, mas ele é bom. Só que ele ajuda quem trabalha, tá? É verdade, quem estuda. Muito bom ter também aqui Jurema Batista, que é subsecretária de Inclusão Produtiva da Secretaria de Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Social aqui do Rio de Janeiro. Jurema, bem-vindo, já foi feriadora, enfim, uma mulher que abraça muitas batalhas, muitas bandeiras aí, duras. E fiz o primeiro cabeça para cima, nunca vou me esquecer disso. É verdade, você participou do meu primeiro cabeça para cima. É verdade, Jurema. Foi muito emocionante. Foi mesmo. Eu gosto muito de estar aqui. Bem lembrada. Eu peguei engarrafamento para chegar aqui. Mas assim, eu amo estar aqui nessa casa, sabe? Acho que é uma casa onde Deus fala de várias formas, né? E hoje nós vamos falar sobre a liderança que Deus nos deu. Amém. Que liderança. E para completar o nosso trio hoje, nós temos a Cláudia Valente, que é empresária e evangelista. Então nós temos mulheres, assim, agindo, todas servas de Deus, mas agindo em áreas diferentes e ela é uma empresária. Cláudia, é muito bom tê-la de volta no programa, fazia um tempão também, né? É, também, também. Estava morrendo de saudades. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. A gente é abençoada quando vem aqui, né? Que coisa boa, que coisa boa. E eu espero que você que esteja, está em casa, também esteja abençoada e vá participando aqui com a gente. Vamos lá. O que que é, não tem jeito, né? Mas eu gostaria, assim, claro, existe sempre uma descrição muito clássica, mas eu gostaria de ser, hoje, ir mais para o individual de cada uma de vocês. O que que é liderar? O que é liderança? O que que vocês têm descoberto dentro das áreas de trabalho, da vida, a escola da vida de vocês e de atuação, é liderar? O que vem a ser liderar? Bom, para mim, liderar, primeiro, é um dom nato, né? Você já nasce com ele e, sem querer, você lidera pequenininha na escola, você cresce liderando, você aparta a briga. Então, uma das características é que tem pessoas que têm esse dom naturalmente. Elas já são líderes por natureza. E não dá para esconder. Só que hoje, é claro que a capacitação da mulher em muitas áreas está tornando mulheres que pensavam que não eram líderes e elas estão se tornando líderes pela capacitação. Já, já a gente volta. Deixa cada uma, dá para saber se quem não tem o dom tem como desenvolver. Vamos lá. É, também, exatamente. Eu penso assim, né? Que nós nascemos, né? Somos lideranças aqui, todos nós. Nós nascemos com esse dom, né? E algumas conseguem desenvolver e outras não. Isso aí já vai para o outro debate. Mas é uma coisa que não dá para segurar. Quando você é líder, você é líder dos seus irmãos, você é líder na escola, você é chamada para resolver um problema do vizinho, já desde criança, né? Depois vou até contar uma história que aconteceu com a minha irmã. Assim, é uma coisa que é, nossa, é talento. Ela flui, ela... É o talento que Deus deu. Sabe a parábola dos talentos? Eu acho que um dos talentos, assim, que Deus dá para algumas pessoas que, assim, que é visível, está na cara, não dá para esconder. Você nasce com ele e de uma forma ou de outra tem uma hora que ele vai brotar. É insegurável, digamos assim. É insegurável. E aí, Cláudia, é isso mesmo? Não, eu também creio que você... É um dom mesmo que Deus te dá e muitas crianças, você vê isso já pequenas na escola mesmo. Elas já tomam a frente de tudo. Lógico, tem aquelas que mais tarde se capacitam para liderar, né? Mas realmente é um dom. Eu tenho uma filha que é assim. Ela, quando está com as amigas das irmãs, ela toma a frente, ela lidera aquelas crianças todas, que eu falo que um dia eu vou montar uma creche para ela, sabe? E as crianças adoram. Você percebe já na criança. Já percebe. Pronto, então a gente já encontrou uma linha que a gente percebe, obviamente, que ela é significativa e muito forte na questão da liderança. Aquele dom, aquela característica pessoal, no temperamento, na personalidade de uma criança que vai para a adolescência, se torna um adulto, que já, por natureza, toma a frente, parece ter a solução, chama para si e as pessoas se submetem e vão mesmo ali, ela comanda. Quando ele está na área certa, né? Quando ela lidera aquela área certa, que ela gosta, ela tem atitude, ela toma a frente, ela faz tudo. Entendi, entendi. E quando... Eu já vi tanto isso acontecer, porque a gente pensa, não, isso acontece com mulheres, acontece com homens também. Não, só com mulher não. Eu já vi muitos rapazes, mas pessoas serem tolhidas, pessoas ou porque se temem, não, você é muito apresentado, não, você é muito enxerida, não, você cala a boca, para com isso. Claro que tudo tem que ter limite, a gente tem que colocar a criança, especialmente na criança. Mas eu já vi, eu me lembro até recentemente, nem imaginei que eu ia falar disso hoje, mas uma criança que eu conheci ele menino e ele era prodigioso em matemática. Ele fazia contas, ele tinha assim uma, sabe, um menino efeficiente, onde ele ia recentemente já, só que ele foi filho assim, temporão, de pais mais idosos. Eu não sei se isso contribuiu, porque os outros irmãos eram maiores, e ele foi levando tanto cala a boca, que eu fui conhecer já esse rapaz agora adulto. Gente, ele é tão tolhido, tão tímido, ele não é nem um pingo aquela criança que eu vi. Então, de repente, aquele espírito que ele tinha, aquilo foi. É possível isso acontecer? Com certeza, porque todo líder, ele é espaçoso. É. Onde ele está, ele é espaçoso, ele aparece, ele rir, ele fala, ele acaba tomando a frente. Então, dependendo de quem é o dono do pedaço, seja o pai, a mãe, ou a professora e tal, vai tolindo, vai dando fora, a criança vai ficando preso, preso e vai embora. Mas a gente é bastante espaçoso. Todo líder é porque, exatamente, ainda mais se você estiver na sua área, que a gente também vai descobrindo depois. A gente não nasce sabendo que é líder e de que liderança vai ser. A sua área da segurança. Eu queria ser professora de grego, essa era a minha ideia. Não souberta, eu queria ter aula de grego com você. Aí aconteceu um problema na minha comunidade, eu tomei a frente, virei presidente da sociedade, mas não estava escrito. Deus tinha escrito, mas eu nem sabia, porque eu queria ser professora de grego, porque o espelho, eu tinha professora de grego que era maravilhosa, eu viajava, né? Na época eu também não professava doutrina cristã. Eu via ela dando aula, falando sobre os deuses gregos, eu me apaixonei, eu falei, você é professora de grego. Eu até digo sempre isso. Aí um tiro mudou a minha história. Porque mataram um trabalhador na minha comunidade, e quando eu viajava, eu estava na frente. E assim, você, teve um líder que dizia isso, que o líder é aquele que coloca a sua própria pele em risco. O líder, quando ele está realmente de frente de uma situação, que é o perfil dele, ele não nem se preocupa. Tem nem medo. Não tem medo de nada. Vamos lá. Se a gente fala que a liderança, então, pode ser tolida, a gente imagina, então, também que ela precisa ser desenvolvida. Ou seja, é algo que está latente ali, mais evidente em umas pessoas do que em outras. Mas, por que eu digo isso? Porque eu acredito, eu vejo essa liderança natural, que flui. Mas eu já vou deixar isso para o próximo bloco. Eu exposo a opinião de que todo mundo lidera. Mesmo quem não sabe. É, claro, quem não sabe, aprende. Por quê? Porque o mundo, ele é feito pela cooperação e pelo trabalho de muitas pessoas. Todo líder, ele tem uma base de apoio. Então, por exemplo, você tem uma empresa. Tem pessoas que trabalham com você, você tem gerentes, você lidera uma secretaria. Então, são N pessoas. Você trabalha em liderança de igreja. São N pessoas que estão ali, que visitam. Você não tem como fazer tudo. O líder, ele é uma orquestra, mas cada uma daquelas pessoas, no trabalho que eles desenvolvem, ali naqueles setorzinhos, eles são o líder. Algumas pessoas são sublíderas. Todos eles estão, é verdade. Isso. E eles trabalham junto, então, muitas vezes, ah, mas bonito, né? O chefão é que leva a fama. Ele que leva os louros, né? Porque a gente trabalha também, de certa forma, sim. De uma certa forma, ele fez aquele outro líder. É, mas uma coisa a gente tem que lembrar, ele propicia, ele dá visão. Mas por que eu digo isso? Porque muitas vezes, por isso que é importante a gente trabalhar por uma causa, que o nosso coração está naquilo. Porque a gente não está fazendo só para aquele líder. A gente está fazendo para Deus, está fazendo para si, pela causa. Mas isso fala, então, de desenvolvermos liderança, que é o que eu quero, é o que eu gostaria de debater no segundo bloco. A gente volta já, já. Vamos lá. Estamos debatendo liderança. E, de alguma forma, quem vê pensa em liderança feminina também. Mas não é apenas liderança feminina, é liderança por líderes, no caso aqui hoje, mulheres, que de várias vertentes e chamadas e caminhos de vida, hoje lideram, onde trabalham, onde estão, onde Deus as colocou. E a gente ficou de falar nesse bloco sobre esse conceito do desenvolvimento da liderança. A gente sabe, claro, que tem pessoas que têm um pendor, têm um dom natural de liderar, outras pessoas que são bem mais retraídas e bem mais tímidas. E até foi dito para ela, você não vai dar em nada, você não presta para nada, você vai ser usando ninguém. Mas aquela pessoa serve a Deus ou ela foi mentorada e orientada por alguém que ajudou a desenvolver os seus dons. E muitas vezes se tornou um grande líder. Até porque ela sabe a dor de não saber ou de sentir menos, e ela consegue, então, alcançar essas outras pessoas que estão lá paradas e, enfim, está fazendo um movimento muito maior do que aquele que tem só o dom natural e só... Quer dizer, fica bem mais restrito. Nesse sentido, então, como é que vocês veem essa questão? E quando a gente fala, por exemplo, de... Para mim, pelo menos, de você desenvolver a liderança em alguém, eu acho que passa pelo conceito que a gente tem de liderar. O que é liderar? É influenciar? É ensinar? É impor? É mandar? É manipular? É ser exemplo? É ser... Como é que é isso? É liderar? É tanta coisa. É. Mas eu acho assim, de cara, acho que um bom líder, ele tem que saber ouvir. Ser humilde. Isso, ter humildade. E aí, ele vai sendo capacitado... É aquela coisa. No processo, é um processo. Ninguém se torna líder sozinho. Ninguém é líder de si mesmo. Para você conseguir ser liderança, você tem que ter uma base. De pessoas que se dão sustentação. De pessoas que te ensinam. Que te ensinam. Você quebra a cala, aprende. E para eles, você tem que ter humildade. Tem que ter humildade para ouvir o que nem sempre você quer ouvir. Porque, de cara, quando a gente é liderança, você diz assim, não, já sei tudo. Não, ninguém sabe tudo. Então, assim... É horrível trabalhar para líder que acha que sabe tudo, né? Meu Deus, é horrível. Então, meu irmão, acorda. Se você acha que sabe tudo, isso não é um líder legal, não. Não, sabe não. É verdade. Você precisa de ter ouvido para ouvir a equipe. Para ouvir minha equipe, sabe? Hoje de manhã, quando eu saí de casa, eles já estavam falando comigo um monte de coisa. O nosso trabalho que está voltando. Então, assim, muitas coisas. Eu tenho que ouvir o outro. Não é porque eu sou a subsecretária que eu sei tudo. Tem gerentes que estão subordinados ao meu cargo que sabem muito também. E outra coisa também disso. O líder tem que saber que tem gente que sabe mais do que a gente. Que podem ser aproveitados e que devem ser aproveitadas. É verdade. Mas por que que, às vezes, o líder se sente inseguro e ameaçado até por essas pessoas? Então, prefere afastá-las e abafá-las do que trazê-las para perto e ser enriquecido pelo que elas têm? Porque eles acham que elas vão... Também a gente sabe que tem gente que está ali querendo só as pessoas para puxar o tapete. Mas, por exemplo, no âmbito de igreja, eu já vi de tanto isso. Porque se eu começo a se destacar, ela é destituída. É, bota no canto. É verdade. Quer dizer, quem é que perde? O reino. É verdade. A empresa. A empresa. O governo, a cidade. Por quê? Porque quem tinha a capacidade, o líder se sentiu ameaçado por aquela pessoa. Aí ele não é um bom líder, né? Porque o bom líder, ele faz independente de qualquer coisa. É verdade. Porque isso é insegurança. Para mim, quando alguém na minha equipe se sobressai, eu fico toda boba. Agora mesmo, nós estamos concorrendo um prêmio, né? De boas práticas na assistência social. Então, quem escreveu foi a gerente, né? Aí eu falei, não, está no seu nome. Ela não, Jurema, você vai subir comigo lá no pódio, porque você que é secretária. Falei, então bora, bora subir o pódio. Mas você que escreveu. Eu fico feliz que é uma pessoa que está crescendo muito. Você inspirou alguém, você ajudou alguém a desenvolver a sua liderança. Exatamente. Porque a liderança tem que inspirar. Em uma palavra, Cláudia, o que é liderar para você, então? Então, liderar para mim é ter atitude, sabe? Porque o bom líder, ele acaba sendo líder em todas as áreas que aparecem na frente dele. Ele sempre quer tomar a frente. O bom líder é humilde. O bom líder, ele quer o crescimento da sua equipe. Ele quer passar tudo o que ele sabe para a equipe. E um problema que eu enfrento muitas vezes lá é isso. Às vezes a gente põe uma pessoa de líder e quando ela alcança esse cargo, aí ela começa a ser soberba. Ela se acha e começa a desprezar as pessoas. Aí a humildade some. Foi pelo caminho. E esse é um problema muito comum. Eu vou fazer uma ilustração, vocês vão tudo rir para a igreja. Às vezes o irmão é um ótimo diácono, um péssimo evangelista. Porque ele era bom para ser diácono. Foi colocado para cá, morreu. Era a posição dele, é. Ele se soberbeceu daquilo. Ele se soberbeceu, é verdade. E começa a querer mandar, pisar. Uma palavra, duas palavras. Ela usou três. De liderança? É, que para você... Sim. Autoridade, não autoritarismo. É bem diferente. Tem que ter autoridade, não autoritarismo. Tem que ter humildade para ouvir o entorno. E sensibilidade. Tem que ter sensível para captar tudo que está no teu entorno, na tua volta, né? Para você olhar à frente. É isso. Eu vou ficar com uma palavra, influência. Tá, é a minha primeira. Influenciar. Influenciar. Porque você influenciando, você faz outros. Quem influencia nem precisa competir, gente. Você já está passando aquilo de você. Já está passando adiante. Amanhã eu vou ficar mais velha do que eu já estou. É claro que eu preciso que outras pessoas... Se eu tiver uma boa influência, o reino vai ganhar. Porque as pessoas vão querer ficar... Ah, eu não sou a irmã Beth, mas eu posso fazer alguma coisa igual, parecida. E só o reino que ganha. Gente, se a gente botar na cabeça que essas palavras... O senso de humildade, de autoridade, de ouvir... Que são todas palavras tão importantes... Você fala, não, mas isso aí eu posso fazer. Pois é, você pode liderar. Influenciar. Para mim, uma outra palavra muito importante da liderança é ensinar. Ensinar. Está muito ligada a influenciar. Com a influência, é verdade. Quando a gente ensina uma pessoa... Ensina uma criança. Ensina uma mãe. Capacita uma mãe. Às vezes, a gente está trabalhando muito, por exemplo, em obra social. Às vezes, a pessoa está numa situação de risco, até mesmo já está na rua. Você traz de volta e procura capacitá-la com alguma profissão, costurando, sendo uma boleira, sendo uma doceira. Alguma coisa, você está ensinando. E você está capacitando ela, então, para fazer alguma coisa e para liderar. Ela tomar a rédea da vida dela. Ela ser a protagonista, e não simplesmente uma vítima daquelas circunstâncias todas. Liderar. E qual a importância disso, eu creio? É que quando nós influenciamos, quando nós ensinamos, e nós nos ausentamos do ambiente que a gente libera, as coisas prosseguem. Ficam em paz, é verdade. Não, quando eu estou fora, meu irmão, tudo desmonta. Porque eu que mando, eu sou líder. Péssimo líder. Bom líder é o líder que, quando ele se ausenta por algum motivo, tudo prossegue caminhando. Porque ele é um líder que espelha. Então, ele tem que sempre preparar sucessores. Ele espelha, porque as pessoas se veem nele como uma coisa boa. Ele inspira. Inspira, né? Então, assim, o líder, ah, eu não vou trabalhar, vou tirar férias, aí meu setor vai parar. Você mencionou Moisés e Josué, achei interessante. É, mencionei Moisés, ele fez Josué. Ele preparou um sucessor. Moisés foi mentorado pelo sogro, também foi aconselhado. Ele também estava meio perdido. O sogro veio e mentorou, e ele fez Josué. Josué foi humilde também, porque o problema do líder, para ele se tornar um líder, gente, ele tem que nascer de algum lugar, já tem um líder sobre ele. E aí, ele não quer aprender. Josué aprendeu, ficou à porta da tenda, e depois Josué foi o líder. Só que Josué não fez líderes. Então, acabou a liderança, você vê que depois do livro de Josué, no livro de Juízes, já mostra Israel completamente disperso e desorientado. Sabe o que eu lembrei agora? Um exemplo de alguém que, de repente, não tinha liderança natural, se sentiu muito temeroso. O próprio Josué, Deus tinha que estar dizendo para ele, um tema. O capítulo foi o tempo todo. A liderança é um tema. Porque a gente vai já, já fala sobre a... Aliás, já deixa essa deixa para o... Aliás, podemos já falar sobre isso agora, a questão do medo. Por exemplo, Gideão era alguém... Ele falou, não, eu sou o mais improvável. Eu sou o pobre da família mais pobre. Eu sou o caçula da família mais pobre da menor tribo. Ou seja, eu sou lá da comunidade. Sabe aquela última casa lá da comunidade? Pois é, eu sou o caçula daquela família. Eu só como o resto. A Juliana é o meu caso. E às vezes as pessoas não gostam de falar sobre isso. Mas eu posso imaginar... Mas eu posso imaginar a safateira que é pobre. É o meu caso do Daraíba. O Daraíba, o Daraíba, o Daraíba, a Relíbia. Entendeu? E, no entanto, mas diante de Deus, gente, não existe isso. Não existe isso. O que Deus foi com o Gideão? Ele falou assim, não, mas eu te escolhi. Eu te escolhi, Gideão. Aleluia. Escolhi o Gideão. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Eu estou empiada. Ele foi lá e fez contigo. Hoje falou, e eu vou te capacitar. Porque exatamente isso. Ele ficou tão duvidoso, falou, ai, senhor, eu vou fazer uma prova. E ele, ah, Alain, botou aquele monte de prova. A ditadura do medo. A ditadura do medo tem muito a ver com o tal do status quo da sociedade. Ou seja, o que a sociedade diz que você pode fazer. Que o líder tem que ser. Se você não tem, você não vai. O que você pode fazer. Porque, tipo assim, se eu, naquela época, na minha infância, dizia que eu queria ser professora. Já era coisa beça, como para mim ainda é. Eu queria ser professora, e todo mundo dizia assim, quem você vai ser professora? Fala, mãe, empregada doméstica. Fala, pai, é operário. Você vai ser nada disso. Você está ficando maluca. Olha onde você mora. Também é o colo. Onde você mora, chove mais dentro do que fora. Então, quer dizer, isso, o medo já foi incultido em mim. Só que algumas pessoas que eu conheci, que tinham potencial, como você falou, ficaram para trás. A gente vinha junto e as pessoas ficaram para trás. O medo paralisou. Porque o medo tem um poder paralisador. Tem, tem. E comigo já, sei lá, aconteceu isso aí. Mas você te usou a palavra ditadura. Ditadura. Porque ela vem e fala, você não pode. É, você não pode. Esse lugar não é para você. Nesse sentido, eu creio que a fé, Deus, ele assim, é um diferenciador. É, com certeza. Por isso que quando eu me converti, eu entendi tudo. Falei, ah, foi Deus. É. Porque eu não sei que eu posso, né? Porque eu falei, como assim, né? É isso que a gente fala, né? Como assim? Como tinha tudo para dar errado, humanamente falando, e deu tudo certo. Quer dizer, então, exatamente, porque... Louvado será bem o Senhor. Aleluia. Mas a própria pessoa tem que se levantar um dia e dizer, basta, eu não vou ser manipulada pelo medo. A Débora, Débora, todo mundo vê, Débora diz, ah, eu me levantei. Poxa, eram 20 anos de oprimição do rei Jabim, gente. Não era um dia, não. Eram 20 anos. A Débora já era madura. Aí, Débora, um dia falou, até que eu me levantei. Agora eu levantei, acabou. Engraçado que os guerreiros, a gente não vai não, só se você for com a gente. Olha que liderança especial que essa mulher tinha. Ela teve que vencer o medo, mas é o medo que ela teve que vencer. Quer ver uma coisa? Me ocorreu um outro exemplo aqui agora. A influência que um líder tem, e eu vou ter que virar o bloco, mas a gente volta falando sobre isso. sobre, tem o aspecto de que, se ele, claro, às vezes ele até venceu certos temores e se tornou um líder. Mas na caminhada dele, como também ele pode ser porta-voz do medo. E, às vezes, ele não é nem um líder principal. Porque, às vezes, por exemplo, a esposa do pastor, ela é uma líder. E ela pensa, não, mas eu só sou isso. As pessoas gostam de dizer isso. Eu só sou de oração. Eu não sou nada. Só falta dizer que eu não sou nada. Quando todos somos líderes. Se essa pessoa, essa mulher, ou se um outro auxiliar, isso vale para uma empresa, isso vale para o governo, isso vale para uma família, isso vale para uma igreja. Um daqueles líderes colocar em xeque, eu vou já trazer um exemplo que mostra isso. O que acontece? Bota tudo a perder. Existe essa capacidade. É verdade. Mas a gente volta já, você fica esperado. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo liderança. O papo está muito gostoso. O papo está muito gostoso. O papo está muito alto. Nós estávamos falando sobre a questão de líderes mentorar, ajudar pessoas. Eles mesmos romperem com seus medos e ajudarem pessoas que se sentem menos, ou que são como Gideão, como Josué, como Débora, como Davi, como todo mundo praticamente quer. O próprio Moisés falou, Deus, eu não sei falar. Você escolheu a pessoa errada, vai lá e chama outro. E não foi uma vez que Moisés falou isso. E, no entanto, ele foi o maior líder, provavelmente, em termos assim, do volume que foi escrito, do legado que ele deixou e tudo que Deus fez através dele, do Antigo Testamento. Mas era uma pessoa que se sentia inferior, uma pessoa que se sentia incapaz. E ele, aparentemente, não era um líder tão natural, não. Mas Deus falou, eu escolhi você. Tinha dificuldade de falar. Até porque a glória não seja a tua. Exatamente. Ele é muito carismático, ele é muito isso. Mas quando a pessoa já não é tudo aquilo e mesmo assim ela supera, ela lidera. Agora, por outro lado, quando a gente deixa o medo, a gente está falando especificamente sobre a ditadura do medo, eu me limpei do caso dos espias. O líder era Moisés, o grande líder. Ele escolheu um representante de cada tribo e falou, olha, nós já chegamos aqui no Linear para entrar na terra prometida, vocês vão lá e vão espiar a terra, trazer frutos para a gente inspirar o povo e todo mundo. Voltaram 12. Mas, assim, a impressão que a gente tem lendo o texto é que 10 foram para um lugar e 2 foram para outro. É verdade. Porque todos foram para o mesmo lugar. Mas 10 deles falaram, olha, tem uns homens tão altos lá que a gente olha para eles. Mas, na verdade, a gente se vê, eles estão dizendo, porque não é que eles fossem, eles se viam como gafanhotos pequenos. Nós não os vemos como gafanhotos. Você está entendendo? Eles não eram. E, claro, para eles se vêem a proporção. Um dia eu até fiz essa medida. A proporção para um homem de uma estatura de 1,70m, que não é nem uma estatura tão alta, dizer que ele se sente um gafanhoto diante de um homem, aquele homem teria que ter 20m de altura? O 28m. Não existe ninguém com 28m. Não existe. Mas era como ele se via. Mas o que foi o triste disso? Não foi só que eles não se viram como líderes. E eram líderes. E trouxeram medo. Eles vieram e falaram para o povo, olha, povo, o povo ouviu o relatório de 10, depois ouviu o relatório de 2, depois ouviu o de 10. A força que o medo tem. Paralisa tudo. Paralisa. Eles falaram para o povo, o que aconteceu? Simplesmente a consequência ali foi que o povo rodou 40 anos no deserto. Que consequência desastrosa. Porque eles não tiveram fé, o medo. Olha que consequência, que tristeza. Mas isso foi problema de liderança. Esses homens eram líderes e não se entenderam, não se viram. Não viram tão... Por exemplo, ah, eu só sou uma esposa. Mas cuidado, esposa. Porque aquilo que você fala desfazendo, colocando medo, desqualificando o que o teu esposo ou o Um projeto da igreja. Ah, eu sou só um diácono. Fica falando do teu pastor, que você vai rodar 40 anos junto com a tua igreja. Não estou pagando o prazo, estou dizendo um exemplo, gente. É ou não é? Porque às vezes o líder é tão corajoso, ele se lança, ele fala, vamos fazer, vamos fazer. E vem sempre alguém e joga uma bola. Mas se isso, olha... Ainda mais a gente que trabalha bastante na comunidade, né? Meu Deus, eu quero fazer um projeto. Lá tem o baile, gente. O baile está acabando 10 horas da manhã. Eu falei, vamos fazer o projeto Meninas do Baile. Vamos dar um café forte para essas meninas. Vamos dar um conselho. Não só a parte espiritual, mas também a parte secular. Não, você está doida. Vamos entrar aqui, vamos sujar o banheiro. Eu falo, ah? Oh! Ah? Sujar o banheiro? Eu pensei que você estava com medo de tiro. Muita gente fica acomodada. Não quer. São coisas que eu falo, gente, vamos. Não é só a nossa igreja, não. Vamos juntar aquela, aquela, aquela. Vamos todo mundo fazer o café das meninas. Porque a liderança tem que ter ousadia. A liderança tem que ser ousada. Mas os liderados também, porque eles também... Aí que eu estou dizendo, ah, está começando a cair a ficha. Todos nós lideramos. Somos uma base de liderança para o líder. O líder não lidera sozinho. E tem gente que fala, não mexe com isso, não. Não fala, vamos mexer. Muita gente fica acomodada, fica estagnada. Pode ver o líder com a ousadia, mas ele quer ficar naquilo, sabe? Não quer se mexer. É a zona de conforto. É a zona de conforto. Porque não existe isso, todo mundo influencia, todo mundo. E ele é capaz de botar tudo a perder também. Por quê? Porque a palavra dele, fala, não, só sou eu. Fica falando coisa negativa e ganha as pessoas. É por isso que sempre... Porque é muito mais fácil você espalhar o terror do que a boa nova. Veja bem, gente. A fofoca... O que é que vende mais no jornal? Só violência. Violência. Se você sair o jornal do jornal, tá tudo bom, maravilhoso, ninguém vai comprar o jornal. O que vende jornal, o que dá mídia, é você falar coisa ruim. Entendeu? Então, e isso é na nossa vida. Coisa boa não aparece na mídia. No nosso trabalho também. O que dá ibope é falar que a coleguinha do trabalho faltou, que ela entregou mais um documento do departamento médico dizendo que ficou doente. Mais do que ver o lado bom daquela pessoa faz, da contribuição para o espaço onde aquela pessoa está. Quem está assistindo a gente, por favor, não entra nessa já, estão fazendo programinha para incentivar todo mundo, autoajuda, fazer tudo isso. Não, gente, eu estou falando, e olha que eu sei pouco ainda, mas eu fui filha de pastor, meus pais lideravam um seminário, fui criado dentro daquele seminário, vendo os meus pais trabalhando, liderando, casei-me com o homem de Deus, fomos começar a trabalhar o nosso ministério, a nossa liderança no barranco do Rio Amazonas, depois fomos para Manaus, atualmente estamos em Belém, Deus trouxe a Boas Novas, e nesse inteirinho, durante essa toda caminhada, toda essa caminhada, qual que a gente tem aprendido a ser o nosso maior desafio como líderes? É treinar líderes. Treinar líderes. É um desafio também, pastora, porque às vezes a pessoa não quer aprender. A própria Bíblia diz, as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas, mas se você colocar às vezes uma mulher mais nova para fazer, ela não coloca nada do que ela aprendeu com você, ela começa tudo de novo, tudo que foi feito antes, então as lideranças novas precisam ser mentoradas sim, precisam ter humildade, até porque esse medo que a gente está falando... Mas você vê que isso é um desvio do conceito de liderança que ela tem, quem sabe, quem tem o mínimo de bom senso com liderança, não chega desfazendo tudo não, constrói a partir daqui, para que recomeçar tudo novo, se você pode usar o que veio até ali, você vai ampliando, vai... É provável que você passe a sua vida toda para ficar igual a tua mentora, que você desprezou, para chegar onde ela estava te entregando para você continuar. Demorou 40 anos para chegar ali. Eu, na minha vida espiritual, na minha igreja, a gente trabalha com as pessoas cuidando, né? E na minha vida circular, eu tive uma pessoa que foi minha mentora, a socióloga Lélia Gonzalez, né, que já não está mais aqui, e era pessoa assim que me dava ali material para ler, falava, Júlia, mas não vai por aí, é por aqui, e eu, sabe, assim, é minha mentora. Você tocou, a gente teria muita coisa para continuar, mas já que a gente está chegando realmente ao final, eu acho que é um fecho perfeito, assim, muito bom, pelo menos, a questão da capacitação. A gente sabe que tem muito material, o pessoal até, né, os nossos telespectadores já ligando, sugerindo livros aqui, como não sabia o autor, não sei, eu creio que os próprios exemplos da Bíblia, o Marcos Lucado tem muito material bom, o João Mock, Maxwell, enfim, tem tanta... Eu estou lendo atualmente um livro da Kay, Kai, né, Warren, que é a esposa do Rick Warren, sobre... Ai, como é o meu nome? Porque eu estou no inglês ou no português. Mas, basicamente, ela lida com a questão... Foi quando ela despertou para um chamamento para ser mais ativa, ajudando pessoas com AIDS. Mas o que ela aprendeu de todo o processo ali foi o conceito de que um líder tem base. E o esposo dela era aquele líder, é, um líder ainda até hoje, digamos assim, de influência global. E ela se sentia uma Maria Ninguém. Ela disse, ele sempre foi destacado em tudo, eu nunca me destaquei em nada. Eu era aquela pessoa, sabe, meia água, meio assim, tudo e meio que... E eu, assim, mas como eu me via assim, embora que as pessoas, às vezes, me encorajassem, mas Deus começou a trabalhar comigo e eu comecei a encontrar o meu lugar. E o que Deus me mostrou é que eu fazia parte da base de liderança do meu marido. O meu marido podia fazer o que ele fazia porque ele me tinha na base dela. É verdade, é isso mesmo. E ela foi vendo a influência que ela tinha simplesmente por ser base dele. Sem falar depois da influência que ela foi encontrar através do trabalho que ela mesma foi desenvolver. Mas, assim, o que isso remete ao fato de que todos nós somos legras? Para a gente desenvolver, a gente precisa de capacitação. Você teve essa mentora. Você falou dessa mentoria. Precisamos trabalhar mais isso, então, de mães, mulheres mais maduras. Enfim, ensinarmos. Entender que liderar é influenciar, é ensinar. Eu sempre gostei muito... Será que a gente está aplicando isso? Eu sempre gostei muito da liderança da pastora Antonieta Rosa. Ela tem vários livros nessa área também. É uma mulher, meu Deus do céu. Ela foi. Eu conheço desde que eu era solteira, já ia na oração na casa dela. Eu amo aquela mulher. E quando ela me coloca para ir em algum lugar, no lugar dela, eu quase morro. Eu falo, você está doida. Como assim, né? Como que eu vou no seu lugar? Mas quando que um dia você poderia sonhar? Mas ela te mentorou e hoje... E me levou para o IBAD. Eu dou várias palestras no IBAD. Eu falo, gente, isso é lindo demais. Porque é essa pessoa que, para a minha cabeça, foi bom demais. Eu procuro me tornar essa pessoa. Você falou que, às vezes, a gente fala de autoajuda. Quem fizer gabinete comigo vai ser autoajuda sim. Eu boto para estudar mesmo. A minha secretária da minha casa, que está há cinco anos comigo, já perdi porque botei para estudar. Já fiz primeiro grau, segundo grau. Já fez tanta coisa no hospital que agora não tem mais tempo para mim. É isso mesmo. Vai para frente, estuda, anda. E todos podem vencer. Claro. Essa pessoa que eu estou falando, né? Lélia Gonzalez, porque eu me inspirei nela, que era também uma mulher negra. Ela foi diretora da PUC, Rio de Janeiro. A mulher intelectual. Ela tinha doutorado em filosofia, sociologia, sabe? Eu vi que aquela mulher pedia muito para me ensinar. Se ela pôde, por que eu não posso? Exatamente. Espelhou. Você teve alguma mentora, alguém na tua vida, Cláudia? Ou um mentor? Porque pode ser um mentor também, enfim. Quando eu me converti, o pastor Wander Gomes foi um exemplo para mim de liderança. E ele sempre me ensinou a sempre ter ousadia, sabe? A fé fez diferença e tal na luna. Total. Tanto é que no começo... Na sua caminhada para frente. Eu, como evangelista, o pastor Wander falava que nunca viu ninguém levar tanta gente para a igreja quanto eu levava. Mas ele via isso, eu não. E eu não queria testemunhar o que eu tinha passado, sabe? Porque como eu não sabia a Bíblia toda, que nem um pastor, eu falava assim, não, pastor, não é para mim isso. Com medo também. Não. Ele disse, não, Cláudia, o que você viveu está na Bíblia. Então, só você falar é isso que as pessoas precisam. E aí eu comecei a testemunhar com muito medo. Hoje já testemunhei em várias igrejas, mas tudo ele sempre me guiando no começo. Comentou. Ele sempre me preparou. Isso é muito bom, porque nos leva a estudar. Isso. A depender de Deus. A depender de Deus, é. Porque é Deus que capacita mesmo, é Deus que faz a obra. Mas não podemos ser paralisados por isso. Não, não. Para mim, na igreja, assim, foi discipulado, né? Na igreja, criaram duplas de discipulados. Gente, ninguém mais, ninguém menos do que a Alda Célia vai cantar aqui no programa hoje. A gente volta já aqui. 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 Cabeça pra cima. A gente vai terminando um grande programa, acho que uma aula, na simplicidade, ninguém planejando, mas sobre liderança, a importância é sobre você refletir. O que é liderança para você? Porque para muitas pessoas, liderar é mandar, é dar ordens. E liderar envolve sim dar ordens, não tenha dúvida. Mas muito mais do que isso, liderar é influenciar, é ensinar. É ser exemplo. É muito fácil falar. Viver é que é. E se você falar uma coisa e fizer outra, eles vão fazer o que você faz e não o que você fala. Então, o líder que tem comportamento dúbio, ou seja, fala uma coisa e fala, ele será um líder ineficaz, porque as pessoas não vão fazer. É igual em casa. A liderança paterna, materna. Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. O que as pessoas vão fazer? O que a gente faz? O que a gente faz. Porque falar é fácil. O exemplo é muito forte. O exemplo é o que marca. O exemplo é o que marca. Então, todos nós e o exemplo é aquilo que influencia. Exatamente. Então, eu acho que assim, uma marca de um bom líder. E uma vez que a gente entende esse conceito, a gente começa a mudar a nossa visão de liderança e falar, epa, então eu posso ser um líder. Eu já sou um líder. Ou eu já sou uma líder. E como é que eu posso, então, desenvolver? Nós falamos aqui de ter um mentor, falamos aqui de se capacitar, ó, estudando. E a hora do mentor também, parar a liderança, ficar quietinho e deixar os outros trabalharem. Eu lembro de Eliseu, porque tem líder que não quer, quer morrer na cadeira, não faz isso. Deixa as cabeças novas, deixa as ideias novas chegarem. Os homens de Eliseu lá, os filhos dos profetas, quiserem no Jordão buscar madeira para fazer uma escola maior. Eliseu já estava velho, só foi de companhia, porque eu não ia nem conseguir pegar madeira. Mas a própria companhia daquele homem velho fez o martelo flutuar, porque os novos ainda não sabiam fazer o martelo flutuar. Depois, eu acredito que aprenderam, tiveram essa graça. Mas Eliseu, só a presença dele ali, já foi bom. Você vê que o próprio sacerdote, ele podia ser sacerdote até os 65 anos. Ele tinha uma idade limite. Mas o que Deus estava fazendo aí? Não é que aquela pessoa não estava capacitada, ela continuaria ali cooperando. Mas fala dessa renovação de liderança que é. Essa é a minha ideia, a ideia do meu esposo. Já oramos, já conversamos, para que ficar tão velho ali? Viva mais um pouco com a família, curta os netos e deixa fluir essa liderança que viu você trabalhar, que foi influenciada por você e vai ser bênção. Elizabeth Inácio, muito obrigada pela sua presença. Igualmente, o prazer é todo meu, é muito bom estar aqui. O programa flui tanto que não dá medo. É gostoso, né? Muito bom. Jurema Batista, você que sonhava ser uma obreira, trabalhar mais na igreja, mas Deus te levou para outro lugar. Não sei, é que nem sabe o dia, né? Mas não, tudo bem, está do jeito que ele quer. É, pede-me aqui, envia-me a mim. Amém, amém. Ai, que bom sempre estar aqui, tá, Rebeca? Tá certo, a gente agradece. Saudade, né? A gente agradece, né? Te matando a saudade. Foi muito bom, hoje a gente fez aqui. Espero que se repita muito. Deus te abençoe. Onde ele te colocou, liderando, sendo sal e luz. Que eu sei que é dureza. Amém. Que glória. Que coisa linda. Cláudia Valente, muito obrigada pela sua presença. Ai, eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar aqui. Uma coisa que eu faço também muito lá no restaurante é buscar na internet textos e passar para os nossos garções, né? Sobre liderança mesmo. Olha aí. Isso é um incentivo. Você está capacitando. É, porque muitas vezes eles não têm tempo, né? O corre-corre do dia-a-dia, trabalham demais. Então, eu busco na internet, imprimo e distribuo. Às vezes colo na parede. Uma coisa. Essa semana eu fui até numa academia também, onde tinha um painel enorme com frases também de liderança para os professores da academia. Eu achei isso muito legal também. Você está sempre buscando por nós, né? Sempre passando para eles, porque muitas vezes eles não têm tempo, né? Pelo menos na minha área, né? Lá eles não têm tempo de fazer curso, de estudar. Então, a gente tem que estar levando para eles. Bem, eu acho que a palavra final que eu só quero deixar, que todo mundo falou de alguma forma quem foi o seu mentor, né? Eu diria que a minha mentora foi minha mãe. Ah, que coisa linda. Minha mãe foi uma grande mulher. E foi uma mulher que veio num tempo em que as coisas eram bem mais fechadas e difíceis para mulheres. Mas o senhor dela tinha chamado ela. Quando Deus manda... E tinha dito para ela, Dóris, João, chamou meu pai e minha mãe. E eu acho lindo, assim, eu olho em retrospectiva e vejo o apoio que a minha mãe dava a liderança do meu pai, mas que igualmente o meu pai dava a liderança da minha mãe. E quem conheceu, quem estudou no IBAD acompanhou essa história. Foi influenciado por ela. Verdade. Foi forjado, foi tocado por ela. E eu vejo, assim, a cumplicidade, claro, que existia entre eles, né? O respeito que existia entre eles, que é tão importante. É verdade. Quando alguém respeita a sua liderança, quando você tem que fazer tudo a ferro e fogo, é tão mais difícil. Mas em muitos aspectos ela era a ferro e fogo, porque nem... Mas o que eu percebo, em vez de ela entrar na discussão e na briga com pessoas, não que pode, que não pode, que mulher deve, que não deve, que tem título que não tem, que pode pregar, não pode, pode ensinar. Ela falou, tá bom, meu irmão, tá bom. Vamos fazer a obra de Deus? Então, em vez de perder tempo discutindo, ela simplesmente foi trabalhar. Não foi contenciosa, é isso mesmo. Não foi contenciosa. Ela simplesmente foi trabalhar, foi fazer a obra. E Deus honrou ela, honrou. Tanto que muitos, às vezes, é irmã, aqui na nossa igreja a irmã não prega, mas a gente vai botar uma mesa aqui embaixo, pra senhora pregar aqui embaixo. Não, a diferença é mais, pregar isso que eu preguei aqui embaixo. Cansei de ver minha mãe e mamãe com toda a graça e unção, ia lá, meu irmão, arrasava, fazia, né? Fazia o trabalho que o mestre dera. De basta mal, né? Igual a Débora. Isso. Tinha chamada ela pra fazer. Então, amada, especificamente, agora encerrando o Nené, nesse momento, não entra nessas discussões, simplesmente desenvolva a liderança, o chamado que Deus te deu. Faça a obra. E faça a obra. Tem ousadia, que é o que Deus mais quer. Busca o conselho, a mentoria, isso, de mulheres que você vê que são sábias e que são usadas por Deus e faça a obra. E como eu prometi, né? Cabeça pra cima, agradecendo a Deus pela vida da Aldacélia. Vamos ver o que Deus tem pra gente através da vida dela. E como eu escolhi, amei. A melhor parte, quero estar em Tua presença, ouvir Tua voz, me prostra aos Teus pés, Deus, Senhor. Meu vaso quebrado, derrama o meu nardo. Nada é mais precioso pra mim do que estar aos Teus pés. Te adorar, meu amado Jesus. Te adorar, meu amado Jesus. Peço adorar, me adorar, me adorar. Peço adorar, me adorar. Peço adorar, me adorar. Eu escolhi adorar Escolhi adorar Escolhi adorar Escolhi, escolhi adorar Escolhi adorar Escolhi adorar Escolhi, escolhi adorar Meu vaso quebrado Derrama ao meu dado Nada é mais precioso pra mim Do que estar aos teus pés Te adorar, meu amado Jesus Te adorar Adorar Te adorar Adorar Te adorar Adorar Porque eu nasci Senhor Eu escolhi Adorar Vem forte Escolhi Adorar Escolhi 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 Não importa o que se enverta Eu vou passar adorando Vou passar adorando Eu vou passar adorando Eu vou passar adorando Eu escolhi Eu escolhi A minha voz jamais se calará Escolhi 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 Adorar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Eu vou passar adorar Depois Paz de Deus Paz de Deus